Quando eu era, espera, nada era Nem chovia, nem fazia, só senti que a calma não acalma Quando só a solidão, quando eu era estrela Era inteira, na mentira que eu dizia Ser o que não era, convencia Dentro da minha ilusão Quando eu fui nada Faltou nada Tudo pronto pra escrever Eu não sabia buscar Foi quando apareceu O que eu quis inventar Pra preencher o meu Mundo particular No peito que era seu No seu mundo não há Mais nada que não Eu já sei dizer Que o amor pode acordar Eu não sabia buscar Foi quando apareceu Foi quando apareceu O que eu quis inventar Pra preencher o meu Mundo particular Mundo particular No peito que era seu No seu mundo não há Mas nada que não Eu já sei dizer Que o amor pode acordar Eu já sei Eu já sei Que o amor pode acordar Eu já sei Eu já sei Que o amor pode acordar Que o amor pode acordar